Há quatro dias, em pré-temporada, o Nacional marcou um jogo treino com o Tarumã hoje. O técnico Aderbao Lanna espera usar o confronto com o Lobo do Norte, que se prepara para disputar a divisão de acesso do estadual para o time ganhar ritmo de jogo. Pois é, Márcia, hoje aconteceu um treino-jogo do Nacional com o novo elenco azulino, com o Tarumã, aqui no centro de treinamento Barbosa Filho, no Coroado, na zona leste de Manaus. Esse confronto contra o Lobo do Norte é uma preparação para disputar a divisão de acesso. É para o time ganhar mais ritmo de jogo. O Nars estreia dia 29 na Copa Verde, nesse mês, contra o Galvez, no Acre, sob o comando de Aderbao Lanna. Ele disse que o objetivo desse treino é conhecer mais o time. Eu não teria condição de estar fazendo treinos coletivos, para mim fazer uma análise melhor do que eu tenho em mãos. E aproveitando o Tarumã, que também está montando para início da Copa da Série B, nós aproveitamos para fazer esse treinamento aí de 70 minutos, dois tempos de 35, para a gente ter uma análise melhor do que temos em mãos. O Nacional está com um elenco totalmente renovado. O Vitor Pereira, zagueiro, o Alexandro, que era um dos destaques do Bahia, Jack Chan e Juninho são grandes promessas do Nars nessa nova fase. Vale ressaltar que ontem o Nacional Futebol Clube comemorou 104 anos de história. E no evento foi nomeado a nova gestão, que tem agora como presidente o empresário Roberto Peggy. Agora é só esperar a estreia do time na Copa Verde. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Você vai conhecer agora a história de um canadense bem-sucedido e que adora aventurar. A paixão pela bicicleta fez ele percorrer mais de 40 países pedalando. Kurtz Flock, canadense, 47 anos de idade, ciclista por hobby. A aventura dele em Manaus começa na casa de um professor de inglês, que o canadense conheceu em um site especializado em viagens. E na casa de Uberlum, onde está hospedado, ele interage com a família. Quando pergunta ao anfitrião se ele tem algum receio em hospedar pessoas pouco conhecidas em casa, ele imediatamente diz que não. No dia que, por acaso, eu acolhi alguém que tenha chegado com má intenção, com certeza ele vai mudar de ideia por ter sido bem atendido, bem tratado. Pelas ruas de Manaus, Kurtz vai conhecendo lugares, pessoas, sempre pedalando em um clima bem diferente do que ele está acostumado. Kurtz coordena uma equipe de escavação de gás e petróleo em plataformas em solo e também em alto mar durante o inverno canadense, que dura quatro meses do ano e pode chegar a temperaturas de até 50 graus abaixo de zero. Nos outros oito meses, ele viaja pelo mundo para aventurar e conhecer novas culturas. Em 12 anos, Kurtz conheceu 42 países. Já sofreu três assaltos em países diferentes, mas nunca desistiu da aventura. Já foram 125 mil quilômetros percorridos de bicicleta. E quando pergunto o que ele mais gostou em Manaus, responde de imediato, a beleza das mulheres. Minha primeira impressão em Manaus foi a incrível beleza das mulheres. O canadense fica em Manaus até a próxima segunda-feira e a linda capital amazonense vai passar por algumas cidades brasileiras, como Belém e Macapá, do Brasil, parte para a Venezuela em busca de novas aventuras com a bike. Mais de 300 espécies de flores e plantas estão em exposição e vendas na Praça da Saudade, no centro de Manaus. É o Festival Flores Olambra. A Praça da Saudade virou um jardim. Eu pudesse levar tudo. Está quanto essa daí? Está 25. Dá vontade de levar tudo mesmo, Priscila. É cada planta bonita, da rosa à palmeira. Esse funcionário público levou uma rosa do sertão. Vai sair de quanto essa aí, por exemplo, senhor? 48. Está no bom preço. Está. São mais de 300 espécies de flores e plantas ornamentais. Uma infinidade. Que vai desde a rosa do deserto até uma mini rosa como essa aqui. A gente faz uma seleção e a gente traz as plantas que se adaptam bem ao clima aqui da cidade, sabe? Lá em Olambra, que é a segunda maior produtora de flores da América Latina, nós temos uma variedade de mais de 2 mil espécies. Nós aqui trouxemos mais de 300. Variadas plantas de jardinagem, paisagismo e flores. Além de expostas, as plantas também estão sendo vendidas. Os preços variam de 6 a quase 300 reais. Frutíferas também. Algumas frutíferas que são diferentes, como que nós trouxemos aqui mirtilo, pitaia. Algumas plantas que não é sempre que a gente encontra, né? Então essa é uma das qualidades desse evento, a variedade de plantas. Essa comerciante não ficou sem planta, não. Ah, essa aqui eu acho que é a rosa do sertão, né? E essa outra é flores do Jorge Tadeu. O figueiro roxo até já deu frutos. Custa 29 reais. Mas tem as plantas mais exóticas também, como esse bonsai, vendido a 29 reais. O bonsai é uma planta exclusiva, porque cada um faz ele da maneira que quer, em relação à poda, né? E também a poda das raízes, né? Que se dá ali com mais um ano, um ano e meio, vai necessitar. As plantas vão ficar expostas na Praça da Saudade até o dia 26 deste mês. Das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita e ainda conta com espaços para crianças e local para alimentação. As férias estão aí e é neste mês que a criançada aproveita as famosas colônias de férias e os parques de diversão da cidade. Um crescimento notável nesses lugares. Aqui já dá para ver que eles vêm mesmo, é para... Brincar! Brincar! Brincar também! A Juliana tem 10 anos e cursa o quinto ano. E neste mês ela aproveita as colônias de férias. E é o que ela mais aprecia. Ah, eu gosto de brincar, gosto de voar coda. Às vezes a gente até fica gravando musical e um monte de coisa. Eu adoro me divertir, adoro colônias de férias. Aqui a criançada deixa de lado os eletrônicos, os celulares e o mundo virtual. A Rafaela nem quis falar com a gente. A avó dela é quem acompanha. Ela fica em casa, fica morrendo de vontade de participar da colônia de férias e eu trago. Mas só quer se eu ficar apreciando. Aí eu fico. Na programação desta colônia de férias, em um shopping na zona centro-sul da capital, tem circuito lúdico de brincadeiras, oficina artística, customização de cenários, oficina de dança, musical, lanche e muitas outras atividades. Um investimento de férias de até 350 reais. Porque o brincar, ele é super importante para desenvolver várias habilidades. Principalmente as habilidades sociais, as habilidades motoras. Então a criança quando ela está pulando, ela está exercitando o seu corpo todo e também está se socializando. Neste parque de diversões, a procura aumenta em 80% nessa época do ano. Pagando um passaporte com um único valor, é possível brincar até não querer mais. Temos 17 brinquedos, as pessoas entram aqui, pagam um único passaporte e brincam à vontade. Temos praças de alimentações, para toda a família. Essa mãe separou 50 reais para levar a filha dela, para aproveitar um pouco das férias. Eu fiz o sacrifício de trazer minhas filhas, estão todas felizes ali. Vale a pena sim. Acho que é a melhor coisa, né? Vim para brincar, para se divertir. Esse casal de gêmeos não se desgrudam nem no momento de lazer. Bom, né? A gente saiu para brincar um pouco. Ainda mais a gente só vive dentro de casa. Aí aproveitar as férias para brincar. Isso. Só tem esse mês, né? A roda gigante, carrinho bate-bate, todos têm uma preferência. Eu gostei da barca. Por quê? É muito legal e muito divertido. É mais assustador. E do tripantasma também. Eu gostei mais da montanha-russa, que é a mais divertida. É, por que você? Gostei mais do bate-bate. A montanha-russa é um dos brinquedos prediletos. Até eu me arrisquei. A visão é encantadora. E o frio na barriga nem se fala. Aqui parece o mundo dos sonhos, onde a criançada aproveita mais de 17 brinquedos disponíveis neste parque. Um dos mais procurados é o cataclisma, onde o brinquedo vira de cabeça para baixo e a adrenalina é garantida. Vamos conferir. A adrenalina foi muito intensa, minha gente. Vale a pena. Por hoje é só. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima.